Bom, o Neymar caindo e rolando ali no campo, girando que nem o sorteio do Baú da Felicidade ou a roleta ali do Playstation do Yudi, isso todo mundo já viu, né? Mas agora, a irmã do Neymar, a Rafaela, sambando, ah, meus amigos, isso poucos viram. E digo mais, poucos gostariam de ver. Ela mais parece ali estar amassando uva do que sambando, na verdade, né? E hoje, eu vou mostrar para vocês que as definições de fiasco foram atualizadas. Porque se tu acha que não tem samba no pé, saiba que você pode ter o dobro de ginga, de swing, de malemolência do que a irmã do Neymar tem. Bom, mas tu sabe, tenho que te pedir. Você também tem que ajudar o tio Cris aqui. Curta, compartilha, se inscreva aí no meu canal. Me ajuda que eu prometo aqui de minha parte trazer todos os dias as maiores loucuras deste Brasil para vocês, belezinha? Buenas, vamos lá então. A Rafaela Santos, irmã do Neymar, a qual ele tem até tatuada no braço, ela recebeu uma enxurrada de críticas depois de exibir aí um vídeo dela sambando, né? Mas assim, põe aspas nesse sambando mesmo, né? Ela vai desfilar como musa da Salgueiro no ano que vem. Dá uma olhada aí no samba da menina. E é isso, né? Neste vídeo aí a Rafaela tá dançando, amassando uvas, né? Ao lado de passistas da Beija-Flor e tá ali interagindo com elas no palco dessa que é a cidade do samba, né? Só que ela acabou esquecendo o samba na gaveta de casa, né? Ou no closet, né? Porque quem é rico tem closet. Mas eu quero saber a tua opinião. O que tu achou aí do samba da irmã do Neymar? Tu acha que ela leva jeito? Porque no Brasil é assim. É tudo do avesso, do avesso, do avesso, né? O ruim é bom, o bonito é feio, a música ruim faz sucesso e quem joga mal é o destaque da seleção. E é capaz ainda da gente ver a irmã do Neymar como globelês ainda, não duvide. A gente vive aqui neste Brasil, né? A terra das coisas impossíveis e improváveis, né? A maior crítica aí que a galera fez foi o seguinte. Neste ano, a Rafaela desfilou num carro alegórico no carnaval. Ou seja, ela teve um ano inteiro, né? Pra aprender a sambar. E não aprendeu, cara. Ela não aprendeu. E ela simplesmente, além de não ter aprendido, claramente dá pra se dizer que ela nem começou a aprender, não é mesmo? Bom, por hoje é só, né? Eu vou ficar por aqui porque a única coisa que a irmã do Neymar fez até agora, e ele também, inclusive, foi sambar na cara da sociedade. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.